Fala galera, multi disponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje gente eu tô aqui sozinha É, não é mentira, eu não tô sozinha não, já já eu vou chegar lá na casa do Noylan Só que antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? É super importante que vocês deixem o like e se inscrevam, porque eu quero ver se vocês conseguem esse desafio, tá bom? Eu vou chegar lá na casa do Noylan e antes de chegar lá, eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, fechou? É esse o desafio, antes de eu chegar na casa do Noylan, vocês deixem o like e se inscrevem É, eu vou lá, eu vou correndo lá na casa dele, porque mano, é... Nossa, ué, que esquisito que tá a casa do Noylan, tá com uma foto minha ali com fone e uma carinha esquisita Ué, deixa eu ver se o Noylan tá em casa, ele não deve ter visto isso ainda não, deve estar com um bug na skin Antes disso, vocês conseguiram deixar o like e se inscreveram? Se sim, comenta aí embaixo pra eu saber, hein, porque eu cheguei aqui já Noylan! Noylan! Cadê? No... Ô, Noylan! Ô, Noylan! Oxi! Noilinho! Que voz é essa que eu tô... Noylan? Noylan? Ah! Você viu o Noylan? Ué? Ué? Eu tô procurando o Noylan também Quem é você? Eu sou a Multigirl BR? A Multigirl BR! E como? Sim! Cadê você? Eu tô aqui! Eu não tô aqui... Ah, tá! Oiê! Oiê! É... Pera! Ah, não! Você tem um pet igual o meu! Calma aí, calma aí, calma aí! Você também tem um java ali chamado Cafézinho? Sim! Sim, eu tô preso na água! Pera, 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 pera! Cadê o Noylan? Por que você tá com o nome do Noylan em cima da sua cabeça? Eu buguei o jogo! Mas você é quem? Eu sou a Multigirl BR! Você também tá bugada na água? Sim. Aí eu apertei no chat e voltou ao normal. Oh, mas você é a Multiglub.br... É... Não, 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 pera. Eu sou a Multiglub.br, você é o quê? O clone de mim? O que é isso? Ah, eu acho que nós somos irmãs, né, menina? Por que irmãs? Ah, porque sabe, né? Porque a gente... Porque eu sou parecida com você, a gente tem o mesmo nome. Não, mas seu nome não é Mult. Qual é o meu nome? Não sei qual é o seu nome, eu te pergunto, mas não pode ser Multiglub. Eu sou a única Multiglub desse mundo. Tá, meu nome é Giovanna, então. Não, 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 não. Com um N ou dois? Com dois. Não, 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 não. Esse é meu nome. Não, mas você é Giovanna. Eu sou a Giovanna. Ah, é com esse nome? É. Ah, então tudo bem, mas pera. Mas então quer dizer que... Não, mas não é possível. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente tem que fazer um teste pra ver se a gente é irmãs mesmo. Ah, mas é claro que nós somos, ó. Você não tá vendo? Nós somos iguais, menina. É verdade, né? A gente é muito parecida. Até a escolha da roupa foi a mesma no PKXD. Por que que tu usasse fone de ouvido alto aí? Ah, é pra não ouvir as coisas que você fala. Que chata. Se você for... Ó, eu ia ficar triste. Pera, o teu cafezinho tem um chapéuzinho que eu gostei. Eu vou colocar isso no meu cafezinho também. Ah, olha a imitona, olha. É, sou imitona mesmo, porque eu quero... Eu achei mó fofinho esse negocinho aí. Como é que tu colocou isso, assim, né? É o grande ou o pequeno? É o que tem o... É esse aqui. É esse aqui, ó. Pronto! É, agora tinha mais gêmeos ainda. Sim, nós somos iguais, olha só. Não, mas pera, por que? Não, não, não. Mas eu não sei se eu quero uma irmã gêmea. Ah, mas agora você tem a irmã gêmea, né, meu? Fazer o quê? Não, mas a gente tem que ver se a gente faz as mesmas coisas. Vamos ver. Eu quero ver no desafio do Pet Parade se a gente consegue ganhar as mesmas partidas. Ou se a gente não ganha as mesmas partidas. Ah, mas lógico que não, porque eu sou... Eu sou uma versão melhorada, né, meu? Ai, ai. Ah, então tá. Então você acha que vai me ganhar no Pet Parade? Eu não acho, eu tenho certeza, tá? Amamore. Ah, tem certeza, né? Beleza, irmã. Então tá bom. Quero só ver. Eu quero só ver se tu é tão boa assim quanto tu fala. Qual que é a tua cor favorita? Minha cor favorita é verde. É verde. Tá, entendi. Igual eu também. A gente é meio parecida demais pro meu gosto. Sim, inclusive eu posso até o dia brigando com a Júlia por causa disso. Ela odeia. Como assim? Tu fala com a Júlia também? A Júlia é minha melhor amiga, tá, querida? Não, não, não. A Júlia é minha melhor amiga, querida. Não. Qual Júlia? Itivin, Júlia. Ah, tá. Oh. Isso é tudo difícil. Quero ver se você é boa mesmo. Quero ver se você vai ser boa mesmo. Ai, ai. Eu não tô contando. Ai, ai. Eu acho que eu vou errar, tá, querida? Eu também. Ai, ai. Eu acho que eu errei. Mentira. O homem aqui chegou mais perto. Eu acho que eu errei. Eu tô com medo. Eu também tenho quase certeza. Eu tô com medo. Eu acho que eu errei. Vai, vamos ver. Ah, então você acertou também, queridinha. Eu também acertei. Eu também acertei. Mas acertei por mais perto, tá, querida? Como assim acertou por mais perto? Você é 38 o número. Eu também coloquei 38. Porque você acertou foi sorte, tá? E eu foi habilidade. Ah, quero resolver então no próximo turno, se vai ser isso também. Palhaçada. Lógico que não. Eu tava te vi falando, sabe? Que você, não sei o que, não sei o que. É trivivi. Quem te vi falando? O Noylan. O Noylan? Tu fala com o Noylan? Sim. Pera, qual que é o peixe que eu ia perguntar? Ai, tadinha. Não sabe. Ai, me fala. É o... É o... O Baloo. Ah, tá. Então tá bom. Ai, Deus. Quero saber. Quero ver, quero saber. Vamos ver se ela acertou mesmo ou não. Dez? É isso aí. Ah, mas é claro, né, querida? Você acha que eu vou... Tá, chega. Chega de pet parade. Eu quero... Eu quero ver se na corrida tu me ganha também. Quero saber de perder, né? O que que eu sei de perder? A gente empatou. Mas alguém foi mais boa. Não, mais boa? Isso não existe. Tá, eu fui melhor, então. Aham, foi sim. A gente foi igual. Não vale. Quero ver agora na corrida como é que vai ser. Se a gente vai ser... Se a gente vai ir no mesmo ou não. Tipo, se a gente vai conseguir. Ah, tá bom. Se a gente vai ser o irmão de E, mas eu sei sempre vai ter aquela irmã de E, mas aqui é um pouquinho mais... É... Sei lá. Se vai ter um irmão mais inteligente que a outra. Mas... É, mais rápido, mas inteligente. Porque a corrida não é só rapidez, né? Ah, então tá bom, então. Vamos ver, então. Quero ver. Quero ver. Tô te desafiando, sim. Vai, menina, sai. Ai, travou aqui. Aqui também. Ai, ufa. Ainda bem que foi os dois, né? Que travaram. Tá, vai. Quero ver. Quero saber. Quero saber se você é boa mesmo. Vamos, cafezinho. Vamos. Ai. Ih, alguém caiu, hein? Alguém... Opa. Droga. Fica pra trás. Come poeira. Ah, droga, 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 droga. Não. Não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não, 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 não. Eu não acredito nisso. Ah, velho, que azar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eu vou te alcançar. Não é possível isso, mano. Ah, não. Ela vai... Droga. Droga. Eu joguei muito mal. Faz mal coisa que eu não joguei uma corrida. É... Tá, você ganhou esse desafio, mas... Tudo bem. Tá. Tá bom. Tá bom, você me ganhou. Eu ganhei uma caixa. Misteriosa. Caramba, ganhei um monte de moeda. Boa. É, mas escuta aqui. É. Você é a melhor... Você... Da onde você conhece o Noylan? Isso tá me deixando incomodada. Ah, ele é meu crush. O Noylan? É. Ah, tá. Tudo bem, porque ele é só meu amigo, então não tem problema. Ah, então tá bom, então. Que bom, então. Pode... Que bom que ele é seu crush. Eu tenho que brigar com você, né, garota? É, né, garota? Ufa, né? Ufa. É... Minha irmã gêmea gosta do Noylan. Entendi. É... Mas da onde você surgiu? Tipo, da onde você veio? Onde é que você nasceu? Ah, foi... É... Um experimento. Experimento? Sim. Aonde? No PKXD. Pra ver se conseguia fazer um clone da MULT, uma irmã gêmea da MULT? Sim. E aí fez o negócio e deu errado, pelo jeito, né? Não, deu certo? Não, mas você não tem o mesmo rosto que eu e você tem um fone de ouvido. Sim, mas só mudou algumas coisas, mas eu sou exatamente igual a você, tá bom, meu amor? Hum... Tá, agora vem comigo que a gente vai fazer o teste de DNA. Pode vir, pode vir. Ah, meu Deus. Hã? Mais onde? Ah, gente, eu fiz o teste de DNA ali na escola. A gente vai dar um jeito de fazer. Ah, mas se fizer o teste de DNA e descobrir que algum amigo seu tá te trolando, sabe? É... O que que acontece? Eu não sei, a gente vai descobrir agora. Pode vir. Ah, não, então, pera. É que eu lembrei que eu tenho que ir em casa. Pera. Tchau. Tchau, irmã, tchau. Tchau. Ó, ó, eu tô de olho em ti, hein, menina? Ai, caramba. Será que eu tô sendo trollada? Tchau, irmã, tchau, irmã, tchau, irmã.